olá meninas hoje nós vamos fazer o vídeo mostrando vocês o cantinho novo cantinho da criatividade olha como vocês estão vendo usei todos os tipos de garrafa de amaciante e fiz esse cantinho da criatividade novo cantinho aqui eu plantei suculentas plantei também samambaias cactos outros tipos de suculenta tomou tempo fazendo mudinhas com as folhinhas aqui um rabo de macaco até dando um mudinha olha que também como tá lindo gente levou um tempão para poder desenvolver mas graças a deus eles se deram aqui aqui também é outro cacto esse cacto maior estava cheinho olha com esses cactos pequenos aí eu fui e separei aqui também do lado outro cantinho da criatividade olha com tão lindas os meus cactos daqui também nova é primeira vez floresce está linda esse daqui também é um novo cantinho da criatividade usei também garrafas de amaciante todas elas parecem estar se dando muito bem tem uns 15 a 20 dias um mês mais ou menos menos de um mês eu coloquei as folhinhas aqui todas estão com brotaçãozinha nova olha estão lindas e que bom que você pode estar olhando sempre que o substrato esteja sempre úmido aí tem como você está sempre né vigilante para estar cuidando das suas plantinhas porque elas estão para elas ficarem sempre verdinhas e com aparência saudável outro cantinho também da criatividade né vamos estar revendo esse cantinho da criatividade onde tem aqui um tendãozinho olha e está bem florescendo pela primeira vez lindo meu cantinho da criatividade com as minhas dor minhocas olhem bem todas muito bonitas você que tem em casa um cantinho e pode fazer um cantinho da criatividade você pode estar aproveitando garrafa pet pode estar aproveitando também garrafas de amaciante de sabão em pó e está fazendo o cantinho da criatividade latas também latas de tinta foram pintadas e aproveitadas esse daqui também é um pote de aspirador de pó e eu aproveitei para estar plantando também esse também eu também aproveitei essa lata grande para estar plantando também essa begônia todos todos tudo que você imaginar é reaproveitado tudo você pode estar reaproveitando para estar plantando você que gostou desse vídeo de aí o seu like compartilhe é angela sou angela alvo do cantinho verde sempre verde deixa aí o seu like para o crescimento do canal e um grande beijo fiquem todos com deus um grande abraço e tchau tchau